O número de divórcios feitos em cartórios de notas de Rondônia subiu 9,36% no primeiro semestre de 2021, pico da pandemia de coronavírus. Em relação ao mesmo período de 2020, foram 654 separações no estado de janeiro a junho deste ano, segundo os dados do Colégio Notarial do Brasil. No primeiro semestre deste ano, abril, foi o mês que mais houve separações oficiais. Foram 137 casais que se separaram em um único mês. Ainda segundo o Colégio, este foi o terceiro ano seguido em que o número de divórcios aumentou. No primeiro semestre, em Rondônia, janeiro a junho de 2021, 654. Janeiro a junho de 2020, 598. Janeiro a junho de 2019, 592. Divórcios em Rondônia, janeiro em 2019, foram 93. Em 2020, 111. Em 2021, 100. Já no mês de fevereiro, no ano de 2019, 95. 2020, 104. 2021, 131. Mês de março, em 2019, 103. Em 2020, 95. 2021, 129. No mês de abril, em 2019, 109. Em 2020, 72. 2021, 137. Mês de maio, em 2019, 114. Em 2020, 110. 2021, 104. Em junho, 78. Em 2019, 2020, 106. Em 2021, 53. Os dados também mostram que houve um aumento na quantidade de divórcio desde que o Conselho Nacional de Justiça deu autorização para o processo ser feito de forma online. Desde maio do ano passado, por causa da pandemia do coronavírus, os casais interessados em fazer pedidos de divórcio ou separação podem solicitar o serviço pela internet. O principal requisito para formular a separação oficial é que não haja conflito entre as partes, com o marido e a mulher em comum, acordo sobre todas as questões. Também não pode haver pendências sobre a guarda, visitas e alimentação dos filhos. Se houver, é obrigatório que a questão seja resolvida na justiça.